Eita, é o metralho dos bailes, sou mandelão PJ Gutt, original AJ, Jeffrey Endurance, vamo lá Eita, é o metralho dos bailes, sou mandelão O último instrumento que nós toca, é o terror AJ, Jeffrey Endurance É o Gutt, original, viva E que que tá, 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 tá Hashtag, nós que é o desande Nós que é o desande Ela me amou com o pala-raus Ela me amou com o pala-raus Com a vigila pica, volta aqui, põe a gala-raus Eita, é o metralho dos bailes, sou mandelão Ela me amou com o pala-raus Ela me amou com o pala-raus Com a vigila pica, volta aqui, põe a gala-raus Eita, é o metralho dos bailesас Ela me amou com o pala-raus Com a vigila pica, volta aqui, põe a gala-raus Eita, é o metralho dos bailes… Transcrição e Legendas por Quintena Coelho